Canção número 1, agora E no silêncio do quarto, a espera de uma voz acesa no ar A lição de um abraço, por sorte iria um dia chegar E era para vir agora, com uma solução no tempo, em queda e sem demora Tu vais sempre cuidar de mim, vai estar por mim Quero o que é para ser agora Quero começar por dentro e sair cá para fora Tu vais ser a porta, para mim vais ter de ser Por mais que a cura se atrase, a memória do futuro ainda está por criar E lá no fundo um racaço, espera por nos encontrar E era para vir agora, com uma solução no tempo, em queda e sem demora Tu vais sempre cuidar de mim, vai estar por mim Quero o que é para ser agora Eu quero acordar por dentro e sair cá para fora Tu vais ser a porta, para mim vais ter de ser Quero o que é para ser agora Quero o que é para ser agora Uma solução no tempo Tu vais sempre cuidar de mim, vai estar por mim